Olá galera, Arthurito falando, vídeo novo, estamos aqui em Burgos Aqui atrás de mim, o ponto principal da cidade é a Catedral, Burgos tem 180 mil habitantes Hoje a gente vai conhecer os principais pontos turísticos, já fica aí, deixa o like, vem comigo São 250 quilômetros que separam Madrid e Burgos A gente foi de carro, porém há várias maneiras, como por exemplo o trem e também o ônibus Chegamos aqui em Burgos, duas horas e meia de Madrid Uma cidade que está aqui na comunidade Castileon, na província de Burgos Olha só, estamos em frente à Catedral de Burgos, o ponto principal da cidade É um patrimônio mundial da Unesco, onde iremos conhecer mais adiante nesse vídeo Com certeza o ponto principal da cidade E agora vamos dar uma volta pelo centro histórico Estamos aqui na Cali, lá em Calvo, uma das ruas aqui de Burgos, bem próxima da Catedral Tem vários restaurantes, várias opções para você comer Vamos explorando um pouquinho por aqui Aqui você encontrará uma variedade de lojas locais, boutiques e cafés acolhedores Um ambiente bem animado, onde os visitantes podem explorar e desfrutar Assim como outras cidades da Espanha, Burgos também tem a sua praça maior Essas praças que tem um formato aberto assim, quadrado, circular Vários restaurantes de volta, bem interessante, vim passar uma final de tarde aqui É o Centro Social e Cultural de Burgos, onde os moradores podem desfrutar de atividades ao ar livre Eventos sociais E a poucos metros temos o Teatro Principal, que é um marco cultural significativo Um espaço ativo para as artes cênicas Estou agora na Rua Vitória, que é uma rua que tem várias lojas conhecidas como Zara Batsinghut Beska Olha nesse restaurante chamado Eida Restaurante típico aqui de Burgos Recomendo para vocês É conhecido por sua autêntica cozinha castelhana e suas especialidades regionais Mais tarde nesse vídeo eu vou mostrar alguns dos pratos tradicionais da região Olha só, é a cidade mais pacata com relação a Madrid Mas você tem ambientes bem interessantes aqui no centro Você que vem de viagem, de turismo Vem, pega um hotel aqui no centro histórico Perto da Catedral Ou perto da Praça Maior Você pode percorrer a pé esse centro E também você pode sentar nesses barzinhos, tomar uma cerveja A beira das margens do rio Arlanzon É o rio que banha a cidade de Burgos E o pessoal vem aqui e aproveita essa zona para fazer passeios É uma zona bem bonita que você pode caminhar Ver as pontes históricas da cidade, edifícios históricos Esse rio desempenhou um papel fundamental na história da cidade Influenciando o seu desenvolvimento e servindo como recurso vital ao longo dos séculos Hoje é uma área de lazer e da biodiversidade Esse aqui é um lugar para jantar, almoçar Casa Azofra, que está aqui Tem um cordeiro, que é o prato principal deles aqui O carro-chefe, vários restaurantes da cidade também tem Vou mostrar para vocês É outro exemplo da culinária castelhana Nesse aqui a gente pode experimentar vários pratos Como por exemplo a morcilha de Burgos, que é uma morcilha de arroz O famoso cordeiro de Burgos, vamos experimentar Hum, sensacional O preço para um quarto de cordeiro é 65 euros, que dá para duas pessoas Para a sobremesa a gente tem a toriha, que é típico também aqui de burros Esse aqui está com chocolate branco E uma bolinha de sorvete de chocolate negro Tem que experimentar Experimentamos várias sobremesas, como a membrilho com queijo A toriha e, para mim melhor, a tarta de queijo E após o jantar, viemos dar uma volta por Burgos à noite Que é uma experiência encantadora Destaca a beleza arquitetônica e histórica da cidade Como por exemplo a Catedral de Burgos e outros pontos turísticos importantes Aqui na parte central da cidade, outra vez No centro Passando por vários hotéis Aqui tem o chamado El Cid, que é esse hotel aqui E o Cid foi um lendário guerreiro espanhol Que também ele é bem representado aqui na cidade Ele é como o herói da cidade de Burgos Então você tem várias citações e vários locais em homenagem a ele Estamos de frente mais uma vez à Catedral de Burgos Criada no século XIII, levou vários anos para ser construída A curiosidade da Catedral é que durante o período napoleônico Ela foi utilizada como estábulo para os cavalos Também diz que alguns dos reis que tem na frente algumas estátuas Eram utilizadas como pontos para tiro, para treinamento de tiro Depois do período napoleônico ela foi totalmente reconstruída, revitalizada E hoje é o ponto principal da cidade, vamos conhecer Sua parte externa é notável Que além das torres góticas você vai encontrar várias culturas e relevos Que retratam cenas bíblicas, figuras históricas relevantes Praça de Santa Maria Muita gente ontem nos bazinhos aqui nessa zona Hoje virou um centro aqui de óssea também E agora estamos entrando na Catedral E agora sim a gente está em frente à entrada principal da Catedral Aqui é onde eles vendem os ingressos O ingresso individual para adultos são 10 euros O ingresso se você é peregrino são 5 euros Então eles fazem preços mais baixos Para estimular a peregrinação aqui nessa cidade E aqui está o acesso principal, vou mostrar imagens lá dentro A parte interna da Catedral é tão magnífica quanto a sua fachada externa Exibindo uma riqueza de detalhes arquitetônicas Obras de arte e elementos religiosos Contando com capelas, órgãos, sepulcros, música sacra, pinturas, entre outros O ingresso também é famoso por ser um dos pontos de passagem da peregrinação Do caminho de Santiago, que é o caminho que sai às vezes da França, às vezes da Espanha Várias rotas e chegam até Santiago de Compostela, a igreja E aqui tem muitos lugares que você tem o símbolo da peregrinação Para você passar e você percebe vários peregrinos passando pela gente Fazem caminhadas longas de 8 horas ao dia, 10 horas ao dia É uma experiência única aqui na Espanha, você demora um mês, uma semana E aqui em Bogos, eles também passam por aqui Por toda a cidade oferece uma variedade de albergues e acomodações Além do Hospital de San Juan, que fornece assistência médica E também tem missas especiais para os peregrinos Saímos da Catedral, passamos agora pelo Arco de Santa Maria Esse arco super bonito aqui Olha que beleza, olha a riqueza de detalhes que ele tem E também se a gente vier nesse passeio que hoje aqui, tem vários restaurantes A gente chega até a Ponte de Santa Maria também Que é na beira aqui do rio Alarzon, como eu mostrei para vocês ontem O arco marca a entrada majestosa no centro histórico E quanto a ponte representa a engenhosidade medieval Na construção das infraestruturas naquela época Ambos os monumentos são testemunhas de rica história de Burgos E são parte do patrimônio arquitetônico da cidade E ali atrás a gente tem a estátua do Santa Maria Então, pintor aqui da região, bem conhecido Nascido em Burgos em 1866, ele foi um pintor espanhol famoso Especialmente por suas paisagens castelhanas Os quadros da história e seus retratos Ainda estamos aqui à beira do rio Alarzon E a gente tem uma feirinha de artesanato aqui também Bem aqui do lado do Arco de Santa Maria que a gente passou E eles têm vários produtos locais Vou mostrar algumas imagens para vocês Essa feirinha de artesanato proporciona uma oportunidade Para artistas locais e artesãos exibirem e venderem suas criações Esses eventos também são uma maneira excelente Para os visitantes explorarem a cultura local E adquirirem produtos autênticos Em um dia de sol como hoje Fazendo um clima muito gostoso A gente também pode sair aqui do centro histórico Como a gente mostrou tudo para vocês E ir para alguns locais que estão um pouquinho mais afastados Porém que também tem uma importância histórica muito grande para a cidade Em frente agora do Monastério de Las Oeligastas Aqui próximo do centro de Burgos também Um pouquinho mais afastado Foi construído no século XII Tem uma importância histórica Porque lá no início foi construída para as monjas E além desse centro religioso Também tem uma importância real Que aqui dentro tem os túmulos de vários reis da Espanha Você pode encontrar o Panteão Real com vários membros da realeza castelhana Entre os túmulos mais notáveis Você tem o Afonso VIII e a Dona Leonor Além de uma coleção significativa de arte sacra Finalmente chegamos aqui ao Monastério de Miraflores Carturra de Miraflores Que é um mosteiro que está aqui na parte alta de Burgos Olha que bonito Tem que vir de carro É a melhor opção Vou falar para vocês que ela foi criada em 1441 Fundada pelo Juan II de Castela E a sua esposa Isabel de Portugal E agora a gente vai entrar Porque a entrada aqui é grátis É uma super dica para vocês É um exemplo notável do estilo gótico flamboyant espanhol E sua igreja é particularmente famosa Pela delicadeza de seus detalhes E pela harmonia de suas proporções Aqui encontramos o sepulcro dos fundadores João II e Isabel de Portugal E é uma das principais atrações aqui do Monastério Uma obra-prima de escultura funerária Além das esculturas e sepulcros A Carturra de Miraflores Abriga uma coleção impressionante de arte sacra Incluindo pinturas e objetos litúrgicos E embora não seja mais uma comunidade monástica ativa O local é mantido e preservado para sua visitação Permitindo aos visitantes a oportunidade de explorar A história religiosa e cultural da região Desde aqui da Carturra de Miraflores Bem visitada, há bastante gente passando por aqui Eu vou encerrando esse vídeo para vocês Um lugar muito recomendado Se você gosta de lugares aqui na Espanha Cidades diferentes Comenta aqui nesse vídeo Outros lugares que você quer conhecer Que você já conhece E é isso Não esquece de se inscrever no canal Deixa o seu like Até a próxima Bye-bye